A votação para os dirigentes da OAB Subseção Imperatriz começou hoje pela manhã às 9 horas e se prolonga até às 5 horas da tarde. Para a presidência deste órgão na região Tocantina estão concorrendo dois candidatos, os advogados Malaquias Neves e Charles Migueis. Imperatriz conta hoje com mais de 700 advogados inscritos, o que torna a subseção maior do Estado, além de ser a única a dispor de um conselho subseccional. Bom, destes 700 advogados, apenas 606 estão aptos a votar. Essa subseção também abrange nove outros municípios e as urnas estão distribuídas em três cidades. Aqui em Imperatriz duas urnas, uma em Graja 1 e uma em Estreito. Olha, a votação que escolhe o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão iniciou às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Mais de 5.700 advogados estão aptos a participar dessa eleição. Na disputa, o atual presidente da OAB, Mário Macieira, e o advogado Roberto Feitosa. A apuração deve iniciar assim que encerrar o período de votação depois das 17 horas.